O que é a função do colegiado? Eu acho que é fundamental que a gente perceba que a escola é um espaço de exercício democrático. Na democratização da educação como um todo, ela, a escola, é um espaço de exercício dessa democracia, através da participação. Então, nesse sentido, você tem um grupo escolar composto de diversos segmentos que ali atuam e que têm importância de igual maneira e que essas pessoas precisam ser ouvidas e não somente ouvidas, mas precisam participar das deliberações que aquela própria escola tem. Então, nesse sentido, o conselho escolar passa a ser uma representação de todos os segmentos da escola e não somente disso, mas também da sociedade local que está presente na escola ajudando na tomada de decisões. Então, nesse sentido, o conselho escolar passa a ser um órgão viabilizador dessa democratização interna. O diretor da escola, no vídeo que acabamos de ver, coloca uma questão que eu acho fundamental. Diz ele assim, quando eu sair da escola, certamente essas coisas ficarão. Por que que ficarão? Porque o conselho escolar está sendo capaz, não só o conselho, mas também os outros colegiados, de garantir essa identidade da escola a partir dos segmentos que o compõem. E, nesse sentido, o conselho escolar tem um papel de organizador dos anseios da sociedade. Ele organiza esses anseios e ajuda a escola a encaminhar a responsabilidade do cumprimento desse papel social que ela tem. A escola é uma prática social. Sendo uma prática social, quem faz essa prática? São esses segmentos que acompanham a escola e a sociedade local. Então, falar em quais são as funções do conselho, remete a uma prática democrática e é o próprio conselho, e aí a democracia tem que estar presente, é o próprio conselho que estabelece o que ele deve fazer, que tipo de ações ele deve ter. Certamente algumas a gente imagina que são comuns na história dos conselhos já existentes. Uma delas é ser um órgão colegiado que delibera, junto com a direção da escola, os rumos pedagógicos, administrativos e financeiros daquela instituição. Ou seja, onde a escola vai investir o dinheiro, onde o dinheiro vai ser gasto, o currículo. Exatamente. Todos os aspectos. O conselho escolar não pode ser, como alguns poucos exemplos, ainda bem que raros exemplos, ser aquele homologador da atividade da direção da escola. Então, o diretor decide e o conselho homologa, ele não deve ter esse papel. Ele deve sim trazer, junto com a direção da escola, os caminhos mais adequados para a área pedagógica, a área financeira e a área administrativa. Ele deve dizer, pela sensibilidade que ele tem dos membros que o compõem, quais são os locais adequados, por exemplo, para a aplicação dos recursos que a escola tem. Ele tem mais essa sensibilidade. O diretor, novamente, me chama a atenção muito, o vídeo que acabamos de ver, quando o diretor diz assim, eu sozinho não saberia escolher os melhores caminhos. Essa humildade individual do diretor propicia que esse conselho, efetivamente, tenha na mesa a possibilidade de liderar, junto com o diretor, os caminhos, inclusive pedagógicos da escola. É o que ele chama de dividir a administração, não é? Agora, a relação com a sociedade, professora Maria da Glória, não basta chamar a sociedade para participar do colegiado, esse colegiado tem que atuar na comunidade onde a escola está inserida, não é? Exatamente. Por isso que a ideia de um colegiado, ela se insere numa concepção nova, de uma nova esfera pública, na qual as questões são discutidas, debatidas, decididas e realizadas pela articulação entre os representantes da sociedade civil organizada e os representantes da escola e outros participantes dessa, do que eu estou chamando a comunidade educativa, né? A ideia de colegiado, ela é, assim, avança até em relação ao conselho da escola, porque o conselho acaba colocando muito uma perspectiva intramuros, né? E a ideia de colegiado, eu acho que ela rompe os muros dessa escola, é inserir essa escola no seu tempo e na sua história. Ela está localizada territorialmente num bairro, todos os bairros têm seus problemas, têm sua história, portanto é extremamente importante que aquele colegiado tenha a representação dessa comunidade organizada, que se conheça a história desse local e os recursos e possibilidades que essa comunidade local tem justamente para o empoderamento dessa escola, para a melhoria da qualidade dessa escola. Então, a integração, uma escola ativa, participativa, fundada numa cultura cidadão, ela tem que estar articulada com as estruturas e as forças sociais organizadas do local, desse território local, que tem toda uma história no qual a escola, ela é um elemento fundamental, porque das instituições existentes na escola, ela tem, assim, uma universalidade. Que nós temos outras forças sociais organizadas no bairro, mas em função, pode ser, da questão religiosa, da questão de uma associação de moradores. E pela escola todos passam, não é? E pela escola todos passam, então ela pode ser esse elemento aglutinador dessa multiplicidade das diferenças existentes. E por isso que, quando nós vimos no vídeo que se fala de um projeto pedagógico que pode articular a interdisciplinaridade, eu acho que ele pode articular uma transdisciplinaridade também, que vai além da inter, que a inter pressupõe as diferentes disciplinas de um currículo escolar. E a transdisciplinaridade pressupõe romper esse pular, o muro da escola para além, no sentido de inseri-la na sua história, no seu tempo, porque a partir do bairro, do local, se vai para a cidade, para o país, para os problemas dos tempos que se vive, quer dizer, a história, então, ganha a sua historicidade. Uma escola viva, ativa, participativa e cidadã. Nós pudemos perceber, nessa escola de Goiás, que a presidente do conselho é uma funcionária e ex-aluna, não é? Quer dizer, os funcionários têm uma participação muito ativa dentro do colegiado, não é, professora? Sim, o conselho escolar, ele é expressão dessa possibilidade de que uma gestão, ela pode ser compartilhada, a gestão no sentido da democracia, a gestão democrática. E a gente também percebe que hoje já começa a ter uma tendência para que haja um engajamento no processo de construção desse projeto coletivo, desse projeto pedagógico, da presença dos funcionários. Porque, anteriormente, em diversos momentos na história brasileira, o funcionário era alguém que não era muito visível, enquanto um construtor também do projeto pedagógico. Eu acho que essa visão, ela está sendo ultrapassada pela possibilidade dessa participação mais ativa. Mas eu gostaria também de chamar a atenção a um aspecto de que a escola, na sua busca de disserção na sua localidade, do atendimento das demandas locais, ela não pode perder a dimensão da universalidade. Então, ela não pode também simplesmente ficar muito flexível no sentido de se voltar apenas para os interesses locais. Mas sim, essa dimensão universal, o entendimento de que ela não é uma escola privada, ela é uma escola pública. Então, o sentido do público e por aí vai também a questão do direito que o aluno tem para construir a sua própria aprendizagem.